Oi, é Martin Peters. Olá, Sr. Peters. Esta é a Sra. Suzy da polícia. E aí, eu fiz algo errado? Alguém da sua família sofreu um acidente. Quem é? Minha esposa e Liz estão bem? Sim, é sobre seu irmão. Para o meu irmão? Oh, não! Isso só pode significar algo ruim. Ele praticamente atrai coisas ruins. Eles estão certos. E ele machucou o filho do prefeito. Ele está, portanto, preso. E ele não pode pagar o depósito para ser liberado. Ele bateu no filho do prefeito? Pelo amor de Deus! Como isso pode acontecer? Não podemos dizer isso pelo telefone. Você quer pagar o depósito de 50 mil euros agora ou não? 50 mil? Isso é muito dinheiro. Espere, vou ligar para o banco. Estamos esperando você ligar de volta. Seu irmão está bem até agora. Ele ganha comida e bebida na prisão. Isso não me acalma, mas obrigado pela informação. Olá, é o Sr. Peters de novo. Olá, Sr. Peters. Você também pode pagar o depósito com Bitcoin? Não. Ok, obrigado. Olá, sou Martin Peters e preciso de um empréstimo de 50 mil euros. Para que você precisa do empréstimo? Por que meu irmão atropelou o filho do prefeito com um carro? Ele está preso e não será libertado a menos que eu pague a fiança. Quem atropelou o filho do prefeito, por favor? Não é da sua conta. Por favor, diga-me se eu posso obter o empréstimo. Sim, você tem a classificação de crédito. Seu irmão é o Bono Peters? Sim, por que você sabe disso? Porque ele próprio recentemente pediu um empréstimo. Mas ele ainda nos deve dinheiro e não o pagou de volta. Ele nem conseguiria um empréstimo de 10 euros. Olha, eu não sou como meu irmão. Ele faz parte da família e deve ser libertado. Sim, eu transferi o dinheiro para você. Agora eu também posso ir para a cadeia. Aquele Bono. Ele bebe muito álcool e isso prejudica. Eu queria cortar o contato com ele. Só há problemas com ele. Nada mais. Vou pagar o depósito e sair. Olá. Eu sou o Martin Peters. Eu gostaria de pagar o depósito de Bono Peters para que ele possa ser liberado. O que vem a seguir? Siga-me. Me liberte. Cale-se. Mr. Doss. Sim, infelizmente. Esse é meu irmão Bono. Oi, Martin. Estou tão feliz em ver você. Você só está dizendo isso porque eu vou tirar você daqui. Caso contrário, você nunca entrará em contato. Pare com essas conversas privadas. Me dê o depósito. Vou recontar o dinheiro. O que você acabou de fazer? Eu vou te falar sobre isso mais tarde, cara. Muita coisa aconteceu e estou em apuros. Eu sempre fui ruim em matemática. Felizmente, sou funcionário público. Não é tão ruim se você cometer erros. Estou liberando o Bono. Ele só pode ficar lá por duas semanas no máximo. Ele então volta para a cadeia. Bono é lançado. Pela menor ofensa, ele é imediatamente mandado de volta para a prisão. Você entendeu isso? Sim, sargento. Eu entendi. Por favor, me liberte. Por favor, me liberte. Eu estou muito cansado. Sim, claro que isso funciona. Bono, você está dirigindo muito rápido. Muito rápido. Eu odeio esses motoristas lentos. Eu imediatamente perco minha paciência. Eu imediatamente perco minha paciência. Bono, por favor, não. Relaxe por um minuto. Bono, por favor, não. Isso foi muito perigoso. Isso foi muito perigoso. Nós poderíamos ter morrido. Nunca mais faça algo assim. Vá lá, não foi tão ruim. Acabei de descobrir que minhas ações caíram. Preciso vendê-los bem rápido. Bono, guarde o celular. Olha a estrada. Pare agora mesmo. Estou dirigindo. Não vai demorar muito. Então eu posso relaxar novamente. Caso contrário, vou perder muito dinheiro. Caso contrário, não poderei pagar minhas dívidas. Eu sabia que ia me arrepender. Só há problemas com você. O que foi isso? Eles dirigiram pelo menos 100 km por hora. Eu preciso pará-los. Vou guardar os donuts para mais tarde. Bono. A polícia quer nos controlar. Não. Eu nunca vou voltar para a cadeia. Não. Por favor, não faça isso. Eles nunca vão me pegar. Devemos escapar. Não. Por favor, não faça isso. Eles nunca vão me pegar. Devemos escapar. Eles são muito rápidos. Eu não vou pegá-los sozinho. Olá. Estou aqui no centro de controle? Eu realmente preciso de ajuda. É sobre uma perseguição na rodovia. Eles ligaram para a loja de donuts. O que você gostaria de pedir? Eu um... Me denuncie novamente imediatamente. Adeus. Olá. Essa é a sede? Preciso de ajuda imediata na rodovia. Eu entendi isso. Vou te enviar apoio. Pare. Por favor. Eu não quero ir para a cadeia. Tenho uma tarefa para meus colegas. Estabeleça uma barreira. Eles não conseguirão dirigir mais assim. Sim, eu entendi isso. Vamos montar uma fechadura imediatamente. Põe as suas mãos no ar. Ou eu vou atirar. Vou disparar um tiro de advertência. Você não queria atirar. Mas você conseguiu. Sim, eu sei. Concentre-se agora. Põe as suas mãos no ar. Estou ferido. Como eu deveria levantar minhas mãos? Meu braço está quebrado. Ligue para um médico. Olá, aqui é o policial Sr. Meyer. Precisamos de uma ambulância imediatamente. Duas pessoas ficaram feridas na rodovia. Espero que a ambulância chegue rapidamente. Estou com muita dor. E o outro cara? Ele está acordado? Não, ele está inconsciente. Mas ele parece estar bem. A ambulância finalmente chega. Os dois vão para a cadeia. Quando estiverem saudáveis novamente. Oi, eu sou o médico de emergência. Oi, eu não. Não. Não faça piadas. Maldito idiota. Você me chamou de idiota? Vou denunciá-lo por isso. Então, sua pena de prisão será estendida. Eu não me importo. Finalmente, torne-se útil. Onde devo ajudar, por favor? Afinal, eu não sou médico. Ligue seu cérebro. Coloque um deles na maca. Você é um idiota. Ha, ha. Ele te chamou de idiota também. Então, agora, finalmente, torne-os úteis. Que dia é hoje? Oh, não. Eu o deixei cair. Eu não fui treinado para fazer isso. Eu certamente não seria um bom médico. Quem é você? Quem é você? Olá, sou o Sr. Bob. Eu salvei sua vida. Porque eu faço meu trabalho de forma muito profissional. Felizmente, você não é idiota. Obrigado por me salvar. Obrigado por me salvar. Estou te levando para a ambulância. Por que está demorando tanto? Está tudo bem. Eu estarei lá imediatamente. O que você fez, Bono? Vamos para a cadeia por causa de você. O que você estava pensando? Foi engraçado, não foi? A polícia quase não nos pegou. Mas, infelizmente, você criou uma barreira. E em breve estaremos na cadeia. Preciso ligar para Lisa. Tenho certeza que ela já está preocupada. Olá, senhores. Você quase fugiu de mim. Mas ninguém me escapa. Eu tenho direito a um telefonema. Quero falar com minha filha agora mesmo. Sim, você pode ligar para sua filha. Depois disso, você vai para a cadeia. Por que eu tenho que ir para a cadeia? O carro de fuga é seu, não é? Sim, mas eu não dirigi. Ele dirigia, não eu. Eu sou a vítima aqui. Apenas acredite em mim. Martin Peters, você está preso. E Bono Peters, você é um homem livre. Você está falando sério sobre isso? Eu posso ir? Mas é claro. Divirta-se em liberdade, senhor Bono Peters. Sr. Bob, obrigado pela ajuda. Você é o melhor policial que existe. Eu realmente não ouço isso com muita frequência. Você vai se arrepender disso, Bono. Tchau, Martin. Ha, ha, ha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ha, ha. Essa é uma ótima bicicleta. Ei, essa é minha bicicleta. Agora uma surra. E o cara? E o cara? Minha bicicleta é mais importante para mim. Vem aqui. Eu vou mostrar para você. Você é só um velho médico. Eu pratico Karate há anos. Eu só tenho uma última pergunta antes de começarmos. Estamos lutando com regras? Não. Quem precisa de faixa preta? Preciso de ajuda urgente. Mas não, eu não estou te ajudando. É o FEI. E a minha ligação? Eu ainda vou entender? Não. Você não vai entender isso. Por que não? Por que eu digo isso? Também não me importo com sua lesão no braço. Vou te colocar na cadeia. Por que isso aconteceu de repente? Primeiro. A dono dos a venda. Segundo. Quero terminar o trabalho a tempo. E em terceiro lugar. Por que você é um idiota? Oi, linda moça. Olá, detento número 701. O que existe, afinal? Aqui está meu número de telefone. Me ligue em 10 anos. Vou te levar para jantar. Pare de jogar esses jogos. Caso contrário, sua sentença será estendida. E tchau. Haha! Você recebeu uma cesta. Tenho certeza que ninguém te ligará em 10 anos. Ninguém tira sarro de mim aqui. O que eu fiz para merecer isso? Cale-se. Vou te dar uma dica agora, Sr. Peters. Se você quiser sobreviver, então faça o que estamos dizendo, certo? Sim, eu entendi. Como eu vou sair daqui? Como eu vou sair daqui? Vamos lá.